O plano de reabilitação de barragens ligadas a órgãos federais leva em conta um diagnóstico estrutural, jurídico, fundiário e ambiental. São 139 barragens em 14 estados. A maior parte está na região nordeste. Só no Ceará, são 31 estruturas que vão precisar de quase 28 milhões de reais para serem revitalizadas. Já as 26 barragens de Pernambuco vão precisar de 68 milhões de reais para serem revitalizadas. Ao todo, serão necessários quase 170 milhões de reais para as ações. Desse total, 50 milhões de reais já estão garantidos. 50 milhões já estão na rubrica orçamentária definida, que é a 14RP. O início vai depender de cada um dos órgãos responsáveis. em específico da Codevasf, DENOX, as que são do extinto DNOS, que estão a cargo da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, que estão mais sobre nossa ingerência. Vamos priorizar, usar o orçamento existente, tão logo que seja possível, e correr atrás do recurso adicional para poder executar todo o plano. As 139 barragens estão sob responsabilidade do DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e do extinto DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Além de trabalhar na reabilitação dessas estruturas, o governo federal está revisando a lei de barragens, e estuda alterar as regras de classificação de risco. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, mesmo as barragens que estão no grau de risco mais elevado, não significa que elas podem efetivamente se romper. A classificação é a classificação que está na lei, na lei 12.334, que ela coloca tanto o risco quanto o dano potencial associado. Essas barragens estão e há, tem um dano potencial associado, muitas delas levam a essa condição justamente por causa do dano. Uma das propostas do plano é a revisão da classificação, que a gente viu que numa classificação que leva em conta um número maior de variáveis, a situação é outra. Então, sem sombra de dúvida, não é uma necessidade que a população fique alarmada, o governo está dando atenção, mas não é o rompimento iminente de forma alguma.